Hoje temos uma conversa com preparadores e mostramos os bastidores da Fórmula Truque. A equipe ABF Mercedes-Benz, fora da base, nós trabalhamos com sete pessoas, mais dois pilotos. Na base são muito mais pessoas, mas a gente tenta vir para o autódromo no começo da semana, para poder montar o boxe com calma, levar de dois a três dias para montar o boxe, para ficar bem organizado, limpeza de caminhão, organização, e para a gente ter um final de semana tranquilo, sem corre-corre, sem alvoroço. O Hamilton trabalha fora da Fórmula Truque ou a equipe de vocês é exclusiva da Truque? É 12 meses por ano, exclusiva ABF? É 12 meses por ano, exclusiva ABF, exclusiva aos dois caminhões Mercedes-Benz. A gente vive só para a equipe ABF Mercedes-Benz, dentro da Truque. E essa ficada de fora de casa um tempão, o ano todo, basicamente a gente tem muito amor pelo que a gente faz aqui, né Hamilton? É, todos têm que, todos têm uma paixão por alguma coisa, todos têm que trabalhar, e quem está aqui é porque gosta, então esse negócio de der dinheiro num estado, der dinheiro num outro estado, as pessoas vão lapidando, vai fazendo o bom senso e não afeta o lado familiar. Como é que é para ti, chefe de equipe, teus mecânicos, como é que vocês convidem com essa pressão? É, nós já estamos há, no mínimo uns 10 anos, mais de 10 anos com esses caminhões e com nossos pilotos. Então, quanto à pressão dos nossos pilotos, nós já nos acostumamos a trabalhar, a contornar a situação, eles entendem a gente, nós entendemos eles. Então, o pessoal está bem light, está acostumado com o ritmo de corrida, a equipe é muito boa, entendeu? Todo mundo é unido. Nós não temos muita pressão dentro da equipe. Agora, pressão com a concorrência, e um querer ser melhor do que o outro, isso existe, né? Mas graças a Deus nós estamos calçados, trabalhamos conscientes, e estamos andando sempre entre os primeiros. Tem que ter muita vontade, e como a gente passa mais tempo fora, e com os amigos aqui, então tem que se dedicar bastante, e trabalhar para o resultado vir, né? Como é a convivência aí com a equipe, com os pilotos, os caras são gente boa, tranquilo? Não, Beto Monteiro e o Sgué são super gente boa para trabalhar, e a nossa equipe está bem entrosada também, então fica bem mais fácil o convívio, né? Aquela pressão que o piloto tem na largada, na hora de largar ali, vocês também tem aqui no pitlane ali, cara, a adrenalina vai lá para cima também? Muita, muita, porque o resultado do caminhão depende muito da gente, do piloto também, né? Então, se der alguma coisa de errado, o piloto sofre e a gente também. Eu comecei em 2005, naquela batida lá de Campo Grande, comecei naquela corrida de lá. Tua função na equipe do Mufada? Eu sou motorista e ajudo os piá aqui no boxe. Tem que ter realmente paixão por isso aqui, para aguentar o tranco, porque é puxado, né? Tem que gostar, porque senão não vem. Porque a puxada, às vezes, é puxada aqui. Não tem hora, não tem hora para almoçar, não tem hora nada, e é tudo na correria, né? É convivência com o velho Mufato, cara. O velho é muito gente fina, né? Ah, o velho é bom, o velho é bom de trabalhar com ele. É, cobrança sempre vai ter, né? Mas é bom de trabalhar. Tem que, que nem você falou, tem que gostar, senão não vem. Porque você vê, eu viajo para tudo que é lugar no Brasil. Todo lugar que você vai, fala, pô, você trabalha para aquele velho lá, ele tem 72 anos, como é que corre ainda, né? E todos os lugares que você passa, chama a atenção de todo mundo, né? Anésio, vamos começar falando aqui. Quanto tempo de automobilismo já? Há 50 anos. Quer dizer, tá... já completou agora 50 anos. E o ano passado eu entrei já na Truca, sempre trabalhei na Stockard, na Paná de Paulista, fiz Rally. Então agora, para mim, é um novo desafio agora a Truca. Trabalhei o ano passado na Ford, já uma fogaz, esse ano que estou aqui com o Renato. Tu pode, já pode avaliar o que que tu está sentindo aqui da Truca, cara? Está valendo a pena? É legal trabalhar aqui, a convivência com os pilotos, como é que é? Não, o que é muito bom, é muito mais tranquilo. Para mim é um desafio novo, e como eu sempre trabalhei na preparação de motores, para mim isso é um desafio que realmente, para mim vai ser muito bom. Qual seria a maior dificuldade de preparação de motores de caminhão, especificamente? A parte eletrônica, né? A única parte eletrônica é tudo aqui nesses motores. Então, com o apoio da Volkswagen, da fábrica, isso é muito bom, você tem todo o apoio. Necessita para preparar um motor, eles sempre estão em cima, tudo o que você precisa. Quer dizer, isso é muito bom. Você tendo um apoio desse daí, de fábrica, é excelente. Convivência com o Felipe, Débora, Renata, Adalberto, só carne de pescoço, como é que é? Com certeza, né? O pessoal, como piloto, a gente aqui tem que respeitar, eles são pilotos muito rápidos. A Volkswagen vem já liderando, já ganhando campeonatos, caminhões são muito bons, caminhões seguros. Então, a gente veio aqui para somar e tentar fazer mais um ano, ver se a gente leva mais um campeonato. Esse cabelo branco tem a ver com automobilismo, eu tenho certeza. Mas no resumo da ópera, valeu a pena? Mais alegrias do que tristezas? Não, valeu. Eu já fiz 66 anos. Tem hora que pensa em parar, mas não dá. A gente pega umas férias no final do ano, você já não vê a hora de voltar para poder estar em pista. Isso não tem jeito. Para o pós-intervalo, o segmento de arrancadas.